Em poucos meses deve começar a funcionar na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, a segunda fábrica de discos de vinil do país. A volta dos chamados LPs, o Movimento Mercado da Música em São Paulo. Tem cara de food truck, mas nada de comida gourmet. Aqui é a música o principal ingrediente. Esta é uma loja de discos sobre quatro rodas, mas atenção, só discos de vinil. Eu tive a ideia de por que não fazer uma loja móvel, né? Então, é uma loja que assim, eu posso ir para qualquer lugar, não tem limites a loja, entendeu? A loja pode ser encontrada estacionada nas calçadas de Pinheiros ou da Vila Madalena e em feiras de comida e música. Quem passa fica impressionado. Eu nunca tinha pensado nisso, por isso que já despertou a curiosidade, já que o mundo do truck já habita o nosso planeta. Então, eu falei, muito bacana. Parabéns pela ideia. O que impulsiona esse mercado é a volta do interesse dos jovens nos bolachões. Em 2015, as vendas de LPs cresceram 30% em todo o mundo. E aqui não foi diferente. O interesse do público e dos músicos pelo disco de vinil esbarra na dificuldade de produzir essa mídia no Brasil. Hoje, só existe uma fábrica no país e ela fica no Rio de Janeiro. Mas daqui a alguns meses, essa realidade vai mudar. A segunda fábrica de discos do Brasil fica em um pequeno galpão na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Michel resolveu começar o negócio quando descobriu como era difícil prensar um disco. O dele teve que ser feito na República Tcheca. Mas a oportunidade apareceu mesmo em 2014, quando um amigo encontrou essas prensas que foram da antiga gravadora continental à venda em um ferro velho. Foi nesse lugar que a gente encontrou as prensas, tirou elas de lá, levou para uma garagem aqui perto na Barra Funda e começou a reforma delas para ver se era viável, se elas iam funcionar e a gente ia ter condição de tocar as coisas para frente e abrir a fábrica. Para reformar as máquinas, Michel contratou funcionários de antigas fábricas que já estavam aposentados. A Avenida Brasil está quase pronta e deve começar a funcionar em dois meses, com capacidade para produzir 150 mil discos por mês. Eu quero, na medida do possível, tornar o disco mais popular e acessível, porque o disco foi feito para isso, para ser produzido em uma quantidade, para que as pessoas possam consumir e ter acesso ao trabalho dos artistas. Eu quis cantar minha pressão iluminada de só...